Isso é Toninho Magalhães Vai contar sua versão da história então Pra todo mundo, cê acha justo? Vou sair de errado, de safada e da pior de vagabundo É o fim do mundo, tu não falou das M que tu fez Daquela conversinha com teu ex Na casa da minha mãe naquela vez Sei lá, talvez, tu vira ossado e pouco menos de um mês Sei que elas pende até, sei que elas vende eu pago Entra no Uber, vai pra casa, porque já tá chato Nem pense em me ligar, porque se eu atender Vou te mandar pra um lugar que eu bato fé que você vai se arrepender Você vai se arrepender Vídeo, mídia, estamos juntos, viu? Alô, Maranhão, beijou pro Maranhão Vamos lá, Maranhão, abraço! Vai contar sua versão da história então Pra todo mundo, cê acha justo? Vou sair de errado, de safada e da pior de vagabundo É o fim do mundo, tu não falou das M que tu fez Daquela conversinha com teu ex Na casa da minha mãe naquela vez Sei lá, talvez, tu vira ossado e pouco menos de um mês Sei que elas pende até, sei que elas vende eu pago Entra no Uber, vai pra casa, porque já tá chato Nem pense em me ligar, porque se eu atender Vou te mandar pra um lugar que eu bato fé que você vai se arrepender Sei que elas vende eu tempo, sei que elas vende eu pago Entra no Uber, vai pra casa, porque já tá chato Nem pense em me ligar, porque se eu atender Vou te mandar pra um lugar que eu bato fé que você vai se arrepender Você vai se arrepender Procura o vídeo Puxa, simbora, mais um sucesso Ó, alô, tudo bem? Aham, escuta aí, vai Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Eu abri minha agenda pra ver Eu tô com mina de azee Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela é bóloga, só que já deu pra você De ninguém deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho De ninguém deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Você tá no outro lugar, você é, você é, você é E quem mandou você brincar? Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Eu abri minha agenda pra ver Olha aí, bebê Eu tô com mina de azee Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela é bola gostosa, só que já deu pra você E ninguém deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Tudo bem, tá com outro contatinho De ninguém deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Você tá no outro lugar, senta, senta E quem mandou você brincar? Você tá no outro lugar, senta Vai, vai, vai Vai